Mas cê é feio, hein? Cê é feio, hein? Não, feio não. Você é a religião, você é o retrato da feiúna. A Romar é feia demais. Se eu pudesse, eu matava mil, mil, mil. Com cabelo desse, não sei nem de cara, sabe? Ficava com medo de aparecer. Não é pra você dar um negócio pequeno, não é pra você não. Tô falando aqui, pra você não ficar achando coisa mal de muita gente aqui. Fala a verdade, é feio ou não é? É horrorosa. É horrorosa mesmo, não tem nada a ver com você não. Não vou continuar, não. Joga o rumo, joga o rumo. Nossa, canela seca, rapaz. Mesmo as canelas feias. É dessa que eu tô falando, né? Não tô, não tô. Não tô ficando nervosa, tá estressada. Muito feio, rapaz. Que canela seca, feio da foda. Mamãe. Iê, 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 iê. O cão foi quem botou pra nós beber. Eu sempre com o calor de boludo. Não, fala aqui, fala aqui. Fica nervosinha não, não fica nervosinha não. Não fica nervosinha. Tá nervosa, tá nervosa. Ô tia, ficou bravinha por quê? Não desconte do pobre coitado não. Não, não é com você, não é com você, não é com você. Vai com Deus, segue seu rumo, segue seu rumo, vai com Deus, vai com Deus. Vamos cuidar. Não, 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 é com ela aqui, ó, com ela aqui. Eu não tô falando pra você. Meu Deus do céu, gente, olha as pernas cortas. Olha essas pernas cortas. Nossa, tá, passa ali, segue seu rumo, segue seu rumo. É cada coisa que a gente tem que ouvir, né? Que isso? Tá estressadinha? Tô nervosinha? Que que foi? Que que vai estar estressadinha? Uuuuh, dancinha de tiração de sarro do bêbado, mucho loco, mucho loco. Ô, calma, 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 não é com você, é com a foto, é com a foto, é com a foto aqui, não é com você, é com a foto, é com a foto aqui, sua cara, mas não é você, viu? Gente, que coque de tipo, arruma esse cabelo, menino, isso tá horrível. Ai, peraí, ai estressadinha, ai, que vai estar estressadinha? Ai, ela tá nervosa, gente, você parou, 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 parou. Eu vi, eu vi um dia que podia ser jogador de futebol. Ah, desvazagem, calma, não se esquece, é a foto, é na foto, não se esquece. Ô mulher estressadinha, ô, 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 mulher estressadinha, Jesus. Me devolve meu chapéu, me devolve meu chapéu, me devolve meu, eu vou, eu vou pra pra nada. Leve minha alma, Jesus, por favor.